Fala aí galera, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de arte no canal. Hoje estamos aqui no obelisco azul para invocar a dona aranha no nível médio. Está eu e o Giampese aqui e alguns bichos lixosos do Slipper aqui, todos os meus espinos e alguns rex. Então, como eles não vão fazer falta, vamos lá nos aventurar. Lembrando que essa é a aranha no médio e já está gerado o portal. Vamos agora então para a arena ver o que vai acontecer. A expectativa é que a gente mate elas. Isso que é ruim, cada vez que a gente entra aqui, os bichos ficam todos bugados na gente. E tem que ir dando os comandos para eles saírem, experimentar trazendo a próxima vez um chicote junto, para mandar atacá-la. Cadê ela? Ali ela. Chamar os bichos para cá, deixar elas virem, para eles não caírem lá embaixo. Agora eles me seguiram, só dar o comando para atacar a aranha. O que nós vamos tentar fazer é bugar ela, de forma que ela não ataque, não gere dano nos nossos bichos. Nossa senhora, que entrever. Vamos, Indiaga. Ataquem ela lá. É ela que vocês tem que pegar. Vamos. Vamos, comando. Está só o G se virando lá. Eu tenho que enxergar ela para poder dar o comando de atacar o meu... Atacar esse... Aí, consegui desbugar. É o comando para atacar esse target. Ataque distarget. Vamos ver se agora eu consigo... E estamos perdendo tempo precioso aqui. Aí, desbugaram. Eu vou agora aqui, mordendo ela. É só cercar ela, ela acaba não dando dano na gente. Está vendo? Aqui, a gente bugou ela. Ela vai ficar só virando, mas ela não consegue atacar nossos bichos. O bicho do gel ali quase morreu. Eu fiquei me moscando, fiquei bugado nos rex. Perdemos um tempo precioso. Mas agora, é só ficar batendo. A vida dela está diminuindo ali. E a gente vai batendo, 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 batendo. Até terminar ou acabar o tempo e a gente morrer tudo. Vamos ver o que vai acontecer então. E aí 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 É Basicamente não tem muito o que falar, né pessoal? Se você consegue cercar ela e bugar, trancar ela, ela vai ficar paradinha ali, se virando, ó, de um lado para o outro e a gente vai batendo. O tempo inteiro batendo. Seus bichos, você aperta na vírgula, né? Quando está olhando para ela E manda ela atacar esse alvo. Ataque, ataque esse alvo, ou em inglês, ataque de estarga. E vai batendo até terminar. Isso aqui vai dar bom, ó. Tem seis minutos e trinta e cinco ainda. A vida dela já está quase indo. E ela vai morrer. E nós vamos desbloquear os embramas do, do Tec Tier. Alguns deles, né? Que desbloqueiam na aranha média. Vamos ver então quais são. Aí, ó. As botas, foundation, qual é as estruturas de construção, né? Do Tec. Agora, então, o que a gente tem que fazer? O bicho que deu o last hit, ele ficou com os elementos. Agora eu preciso dar um jeito de descer do Rex. Porque se eu ficar montado no Rex quando retornar na arena, da arena lá para o mapa, eu corro o risco de morrer. Já falei isso em vídeo para vocês. Então, não esqueçam de quando irem enfrentar o boss, descer do dino que vocês tiverem montados para acabarem não morrendo. Em suma, é isso aí, o vídeo, pessoal. Conseguimos desbloquear as estruturas. Farmamos 28 elementos aqui. Só descobri onde eles estão para nós conseguirmos botar no nosso inventário. Agradeço de coração quem assistiu até aqui. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like. Um abraço do Slipper. Até a próxima e fui! Um abraço do Slipper.